A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK, so in case you can't see that, I'm going to zoom in now. So that is about a pound and a half. So, buying the head of lettuce, you get a pound and a half of lettuce. Now, let's compare buying the shredded lettuce already in a bag. OK, so now I'm going to weigh this bag of salad here, shredded leaf lettuce, and see how much that weighs. OK, so I'm going to even set it down hard to see if it will even register here. And about a quarter of a pound. I'll set it down easy. Yep. So, the bag of shredded lettuce is a quarter pound and that head of leaf lettuce was a pound and a half. So, there you go. OK, so we got our bag of salad here. So, yeah. Yeah, this will make a nice salad. OK, sure. All right. Convenient, right? But, like I said, this is $1.99 and that head of lettuce I got was like $1.79, I believe. So, this is going to make one salad for me. I'm going to put some chicken on it, cheese, probably some bacon bits, probably some ranch dressing. You know, it's going to be a good salad. But, when it's day two, right, and I want another salad. Okay, so day two here, I'm going to have me another salad from this same head of lettuce, right? So, let's get chopping on it. And, voila! Ta-da! Eu vou chamar isso Retro's Meat Lovers Power Salad, porque é uma boa proteína, certo? O que você acha que é? É isso que você gostaria de comer? Então, eu acho que é tudo isso, eu acho que eu descobri, eu acho que eu tenho Eu já covered all the talking points, eu quero falar sobre como o Head of Lettuce é a melhor do que o bagueiro E, você sabe, isso, é um pouco mais de trabalho, você sabe, mas Mas, por isso... Mas, por isso... Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre gostei com um pouco de trabalho, nada mais, você sabe... Eu sempre gostei, você sabe, como... Eu sempre gostei de fazer isso pra fazer com a modernidade, com esses conveniências, certo? Então, você sabe, eu não gosto de se sentir o algo mais ou menos. E, você sabe, eu não gosto de fazer isso, certo? E, você sabe, você pode gostar de coisas um pouco mais, quando você... Você pode, você sabe, um pouco mais, certo? Right so I guess it's enough for tonight's life lesson there But anyways let me know in the comments below if you guys I think this salad looks appetizing But if this is your first time to the channel tap that red subscribe button down there the bell next to it ding ding E assim você será notificado quando eu não vou deixar no vídeo, então até o próximo vídeo, KEEP IT RETRO! E aí